Música 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 Tá me ouvindo? Eu vou ter que gritar que eu não tenho equipamento Tá de boa? Tá pegando lá também? Música E aí rapaziada Sou Vika da Taberno Sou Vika Onde que eu tô? Eu tô Onde que eu tô Caio? No anime Friends 2018 Sim Dessa vez tá sendo no anime Cara, olha o que ele traz de mim mano Olha Um Ultraman gigantesco É Eu sou o menor que o Ultraman Tá chegando mensagem aqui Tá chegando mensagem Nudes Porra, mas tudo bem É isso aí pessoal Não se esqueça de fazer o seguinte Ativar as notificações Dá um like Deixa o seu like Seu like é muito importante pra Taberno Sou Vika Cê não like a prova Vem a beber na Taberno de Tio Sou Vika Por quê? Por quê? Por quê? Porque aqui o anime Friends acontece Para de subir a câmera! Momento de boa leitura? Claro que não! É apenas os cadernos do Harry Potter sem nada escrito dentro É porque você é trouxa Você não pode ver Nossa Como que é? Você é trouxa você não pode ver Beleza Vai ter volta hein Olha lá mano Olha lá mano Dragão macunheiro Olha lá O crossover é épico lá Casa de papel É payday Não, não tá fedendo não Deixa só Malandrar A cenhadinha Só quebrou Só quebrou Só quebrou Só quebrou Bó Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É rapaziada, essa foi a primeira parte do Anime Friends 2018 Agora logo logo, essa semana que entrar Vai ter a segunda parte Com o grande herói Ultraman Ele veio de M78 E o show dos Ultras Pela primeira vez no Brasil Celo like a prova Venha beber nada, vendite e subir Porque, porque, porque Aqui a loucura acontece Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida?